Então é verdade, ela estava aqui porque seu casamento com Jerônimo é uma farsa. Nesta segunda, o que diz sua intuição? Matias perde a linha. Te desafio, eu aceito Matias. De verdade. Que isso? Para Matias! Você ficou louco? Está tudo bem mesmo, jura? Juro. Tem certeza? Matias, o que te deu em você? Nesta segunda, duas e meia da tarde. Matias! Se está vindo reclamar comigo, me poupa do drama. O que deu em você?